A ClickBuzz é uma travel tech que tem o objetivo de conectar um ecossistema de viagem que une as viações com o cliente final. Então a gente traz a solução tanto do ponto de vista de tecnologia para as viações quanto para o cliente final. Quando eu entrei na ClickBuzz, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que dois terços do mercado ainda compram na rodoviária. Primeira pergunta que a gente faz, né? Por que a pessoa compra na rodoviária? O brasileiro está super conectado, está em rede social, usa WhatsApp, usa pra caramba streaming e por que ele ainda vai na rodoviária? Então a gente fez uma pesquisa por todo o Brasil, o Focus Group em todo o Brasil, para entender esse comportamento. A ClickBuzz é uma empresa que traz uma disrupção para o mercado de passagens rodoviárias. O usuário pode ter a mesma experiência que ele tem em outros mercados, como comprar comida, como pedir um táxi. Hoje em dia é tudo digital, é tudo de uma forma muito mais simples, muito mais intuitiva do modo digital. Só que o usuário de passagens rodoviárias ainda vai muito à rodoviária para comprar essa passagem. O que é uma loucura pensando nos dias de hoje. Então o que a gente tem que mostrar e a gente está mostrando com essa campanha é a comodidade, o valor que esse usuário tem comprando passagens através da ClickBuzz. Você usa delivery, por que você não compra passagem de ônibus online? E aí a gente vai apresentando. Ao mesmo tempo que eu faço essa conexão e trago a força do app, eu falo também que a pessoa pode escolher aviação, pode escolher o lugar. Então isso tudo no conforto de onde ela estiver. A gente já trabalha com a ClickBuzz há três anos. Já é a terceira temporada que a gente faz. Vamos trabalhar agora o High Season, que agora começa o verão, começam as férias. É o grande momento em que as passagens rodoviárias são buscadas, são procuradas pelos usuários. Nessa reta de final do ano, a gente tem ali uma expectativa de ter 3 milhões de tickets vendidos entre novembro e dezembro. Com esse volume, que é um volume super interessante, a gente quer que tenha 50% de transação através do app, porque a gente vai estar comunicando muito o app. Por quê? O app, quando a gente fez o Focus Group, apareceu como uma grande fortaleza para trazer esse cliente, que ainda não compra online para online. As pessoas falam, olha, se é app, eu tenho mais segurança de comprar. Isso é um trabalho de uma marca líder, né? A gente vê que a ClickBuzz, em pesquisas, vem crescendo cada vez como a marca mais querida, mais desejada no Brasil. E é o sonho de toda marca isso, né? Ficou fácil o nosso trabalho, né? É usar todo esse carisma que a marca já tem ao nosso favor. Então a gente vai ver planos de comunicação completos, a gente vai ver campanhas na rua, mas a gente vai ver também muito material de conteúdo para essa marca ser cada vez mais desejada e querida pelos consumidores brasileiros aí na hora de viajar. Além da veiculação, do filme, enfim, da toda a parte digital, a gente também tem, né? Para a gente trazer essa aproximação com os clientes, a gente pensou em uma produção, né? Em pílulas de conteúdo, onde a gente vai ter um entrevistador do Edgama. E a gente convidou clientes e pessoas que fazem essas viagens de ônibus para contar suas histórias. Todas essas pílulas de conteúdo, elas vão ser trabalhadas no digital e também no social, vão estar no YouTube e também no social da rede da ClickBuzz. E também a gente pensou em uma ativação, né? Em parceria com o eFood, onde a ideia é a gente trabalhar Rio de Janeiro e São Paulo. Os clientes que pedirem a sua comida, enfim, em restaurantes específicos, em uma região específica também, elas vão receber tanto a sua comida em uma bag personalizada da ClickBuzz e uma tag com desconto, que isso reforça e tangibiliza toda a questão dessa conversão e dessa reflexão do clique, né? Se a pessoa já compra uma comida num clique, por que você também não compra a sua passagem num clique? Quando a gente trouxe o Edgama para fazer o podcast, as histórias que acontecem dentro do ônibus, que a gente, inclusive, pesquisou com os clientes, né? A gente pediu, quem quer contar a sua história, traga a sua história, né? Ele gera uma conexão emocional, então, que eu acho que é super importante. Além de colocar a categoria num glamour, que eu acho que falta um pouco, né? A gente coloca a viagem de ônibus como protagonista das histórias. A gente vai até ter uma segunda versão de tanta história boa que tem para contar. Já reparou que tem app para tudo? Então, é claro que também tem ClickBuzz, o app para comprar passagem de ônibus. Tem app para você escolher onde vai se hospedar e app que dá para comprar o produto que quiser. E tem ClickBuzz, onde você escolhe sua empresa de ônibus preferida. E se você usa app até para pedir o que vai comer. Com a ClickBuzz, você pode curtir a vista ou descansar com todo conforto. Baixe agora o app e viaje para todo o Brasil. ClickBuzz, o app para viajar de ônibus. ClickBuzz. ClickBuzz.